Música Estamos de volta com o Caleidoscópio, neste último bloco, uma homenagem e o nosso agradecimento às mais de 100 bandas e artistas que passaram por este palco. Hoje, o sertanejo ganha espaço. Música Cinco horas da manhã e eu aqui sozinho, o tempo passa tão depressa, eu nem se desatino Tô andando na contramão, na vida toda regra tem a sua exceção Só que eu não consigo mandar no meu coração, fazer o que então? Na verdade eu já sei que o tempo passou, mas só você não sabe, meu coração guardou Um restinho daquele amor Sem você, tudo é tão vazio, tudo é tão sem graça Sem você, eu vivo sozinho pela madrugada Sem você, eu paro num segundo e fico tão carente O seu sabor ficou guardado em minha mente Sem você, tudo é tão vazio, tudo é tão sem graça Sem você, eu vivo sozinho pela madrugada Sem você, sem você, eu paro num segundo e fico tão carente O seu sabor ficou guardado em minha mente O seu sabor ficou guardado em minha mente Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou deixando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Sim, agora Sim, agora Hoje eu tô solteiro Tô querendo te beijar Posso curar e me morro Califão que vai bombar Que moda sertaneja Empurrando o parinão Eu quebro no arrojo E você desce até o chão Quero beijar na boca Fazer as mina mexer Eu vou pausar na balada Fazer um cruz do beijo Califão e o carnaval Pontos, calta, leilão Ricardo e Daniel Eu vou pôr no temporal Eu sou meu arrojo A moça mulherada Vai quebrando no passinho Eu sou meu arrojo A moça mulherada Vai quebrando no passinho Eu sou meu arrojo A moça mulherada Vai quebrando no passinho E soma no arrocha a mulherada vai quebrando no fascínio Hoje eu tô solteiro, tô querendo te beijar Vou subir aí no morro, baile funk, vai cantar Tem moda, sertaneja, encurrando o paredão Eu quebro no arrocha e você desce até o chão Quero beijar na boca, fazer as mina mexer Eu vou causar na balada, fazer um fuso Já virou carnaval, tá legal, o alto astral A vitania vem como temporal Tingu-tingu-tingu-tingu, tingu-tingu-tingu E soma no arrocha a mulherada vai quebrando no arrocha Se quiser assistir alguma edição do Caleidoscópio na íntegra Acesse o site da TV Horizonte Para mandar algum recado ou comentário para a nossa equipe Vá nas nossas redes sociais Na quarta-feira tem mais Retrospectiva Caleidoscópio 2014 Eu te espero, hein? Até lá! Tchau! 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 Tchau!